Corre a boca, corre a boca Ó, tu vai colocar o bagulho na mão, vai abrir o bagulho aí, vai tentar abrir o bagulho e vai entrar pra dentro da casa e vai pegar os bagulho, entendeu? Entrei! Putz, que novidade no mundo do crime? Três dominó? Nossa, tem um videogame aqui, né? A polícia entrar aqui vai ficar legal? Não, ia ficar um crime, vai ficar um crime hostil, irmão. Polícia? Não, Iago, mentira, tem polícia aí fora, tem não, pô. Essa informação que tu me deu ainda nem pra não ter saber, mas já que eu sei, força, e agora eu vou sair já armado, já. Entra! E aí, mano, por que cê não trouxe o bagulho? E aí? Oxi, não. Eu não sei porquê que ele tá tentando me dar uma voz, mano, eu não sei porquê, galera. Não sei porquê que ele tá tentando me dar uma voz. Ah, mano, pelo amor de Deus, por que que eu fiz isso, mano? Mas tá boa! Esse aqui é aqui aí, Javi, esse aqui é aqui aí, Javi. Puta que pariu, isso aqui não é o Iaguete não, né? Não é alguém não, é? É o Iaguinho. Meu Deus, cara. Aqui, ó. Olha os códigos massa do M.S. do Zóio. Papai, ó. Olha onde você está indo. Misericórdia. Ô, Zébio, tu pode entrar aí, tu é da Gro... Ah, teu pai não tá indo. É teu, mano. Chega aí, mano, você tá em casa. Toma ali que eu vou dar um bagulho pra vocês. Agora sim. Ah, aqui eu tô em casa, viu, pai. Ó, ele tá em casa, hein, mano. Hum, tá em casa, fechou, pô. Eita... Tá ligado, tô com o filho do dono, tá ligado? Não tá ficando doida, meu irmão. Tá ficando doida, meu irmão. Tá ficando doida, meu irmão. Não tá ficando doida, meu irmão. O Iaguinho já tem a voz fina. Não quer afinar a voz mais? Caralho, caralho, Zébio. Faz tempo que eu não entro aqui, hein. Não, relaxa, relaxa. Aí, fala que tá em casa aí o cara que entra aí, viu? Beleza, beleza. Não, porque eu tô com o filho do dono. É de casa, viu? É de casa, viu? É estranho. Eu tô com o filho do dono, né? Tu é doido, né? Eu tô despreocupado. Puta que pariu. Puta que pariu de novo, meu gato botou um ovo. Salve, Juninho. Tem verdinha aí, mano? Conheço, pô. Ele é famosão, pô. Isso aí... Meu Deus, eu tô falando que tem verdinha, mano. Oxi. Ah, pô, eu não ouvi. Eu tô falando aqui na mente. Eu tô de trisódio, pô. Tem pra fazer só. Pronto, não tem, não. Eu tenho. Eu vou falar pro meu pai, mano. Que vocês estão aí. Não fazem nada. Tá, tá, tá. Você tem que entender o seguinte, pô. Se nós ficar fazendo, é as vendas, tá ligado? Aí fica ruim pra vender. É quantas verdes, velho? É quantas verdes? Eu não quero engatar nada. Emy, passa aí uma, 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 é... Passa aí, como é que você quiser aí. Passa aí. Pera, vamos ali no carro ali. Vamos ali no carro ali. E aí, com a boa, com a boa, com a boa. Mano, eu tô, vou passar um bagulho pra você. Você decide o que você quer fazer, beleza? Eita. Olha. Aqui, aqui, ah. Isso aí é só pra dar um, é só pra dar um, do ligado, só pra dar um grau. Então, vou dar um grau. Mas esse grau aqui. Não, isso aí é pra dar um grau no dinheiro, velho. Um grau no dinheiro? É, porra. Ah, mano, você vende dele. Ah, eu preciso que era pra... Eu preciso que era pra dar... Um grauzinho. Não, eu vou ter... Vamos ver a parada como é que é primeiro, meu. Eu não tô vendendo nada de má qualidade. Ah, eu tô caraca, eu tô caraca. Ih, eu preciso de um isqueiro. Olha, tem isqueiro aí, tem isqueiro aí. Baby, pra diga mais, caro. É que eu vou pegar uma caça, vai ver a loja de imóvel. Meu Deus. Pega aí, pega aí, pega aí também. Eu vou mostrar um bagulho de frente. Dá isqueiro aí, dá isqueiro aí, dá isqueiro aí. Você não sabe, mano. Não, eu não tenho isqueiro, não. Poxa, pé de cabra? Não, eu não tenho isqueiro, não. Não, eu não tenho isqueiro, juvebinho mesmo. Pesamos a ver. Meu irmão, só pega, só pega, só pega. Ah, peguei, peguei. Me dá, me dá aí, Javi. Boa, vai ali, nós. Vai ali, vamos ali, vamos ali. Peraí, 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 peraí. Vambora, vambora, Iaguinho, Iaguete. Minha vida de empreguete, eu peguei as sete. Fiz da semana. E aí? E aí? Minha vida de empreguete. Cara, para, cara. Sim, mas sumi mesmo. Só vou mostrar pra vocês, aí quando eu pesquisar, vocês fazem, beleza? Beleza, beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. Já que vocês estão sem dinheiro, né, mano? Vocês não têm nada. Toda vez fica fazendo stories, falando que tá sem dinheiro, mano. Não, tá, ué. Ué, a gente comprou um coroa, como é que a gente tá sem dinheiro? O que é isso na roda do carro? Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Se joga, se joga, se joga Vem aí, vem dessa aí Ó, tu vai roubar o bagulho na mão, vai abrir o bagulho aí, vai tentar abrir o bagulho e vai entrar pra dentro da casa e vai pegar os bagulho, entendeu? Eita Entrei Entrei Uia Hum Isso aqui é novidade no mundo do crime Oh E aí, roubei? Três dominó? Tinha um videogame aqui, né? Pô, eu fui roubar o PC, só dois, sai um dominó? 3KD03? O que porra é isso? Vou a polícia entrar aqui, vai ficar legal? Não, ia ficar um clima, vai ficar um clima hostil, irmão Um pendrive Um pendrive Polícia? Não, ia, mentira Tem por isso aí fora, tem não, pô Tem não, tem não Eu não vou sair aqui dentro Eu não vou sair aqui dentro E se eu sair, eu vou sair armado Tô nem aí, essa informação que tu me deu ainda nem pra não ter saber, mas Já que eu sei, força, e agora eu vou sair armado já Entra Hum, manda entrar, filho Pode mandar entrar, manda vir Entra Eita porra Nossa, preciso me estressar Entra aí, policial Entra aí, vamos dar pra trocar ideia aqui Fala, Miguel Não, se não tiver polícia, alguém vai ter que entrar aqui e vai me avisar Duvido tu sair Anti-RP? Não, teve nenhum anti-RP aqui não, pô Apenas eu estou com o meu faraguçado Fala, Miguel, cara Hum, eu vou sair, hein É, eu vim pela janela, vim pela janela Hum, aqui eu já vou sair, vou sair logo aqui na bala, filho Foda-se Bora, 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 roubem, 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 roubem Tem aqui pro pé de cabra Ah Entendeu? Agora abre o GPS Pera aí Ah, agora eu tô vendo Eita porra Eita porra Eita porra Caralho Tô venenado É coisa, tem coisa, tem coisa, tem coisa, tem coisa, irmão Eu peguei umas coisas aqui, Zabinho Peguei aqui, ó Cartão flex Não, mas tem mais, tem mais Não, mas tem mais, tem mais Pendrive, dominó, alicate Bora, bora pra nós ganhar uma grande Aqui é a mesma coisa, aqui é só ir no carro, aí ó O que é com o pé de cabra aqui? Ih, olha pro carro Não, tô olhando pro carro Não, olha pro carro Ah Ah Eita, errei Eita, errei Eita, errei Eita, errei Eita, errei O que que tem de porta mal nesse carro, irmão? Tu tiver um JBL, pelo menos, eu tô Errei envelope? Pô, Peguei um pendrive com a pendrive Iago Vai em outro carro Se chama a policia não vai embora Não, a polícia não chega aqui não, a polícia não é maluca É doida Só o crime que está prevalecendo aqui, Zébinho A polícia não tem moral aqui não Pois é, né O cara que morreu lá na Não foi ninguém, né Não, esquece isso aí, passado, passado é museu Vambora, vamos pra cima Ah, o Iago conseguiu Ai, ai Não é nada encontrar E aí, bora, Iago Vai, não, tu não pode ser dois No mesmo carro, não, bicho Caralho, você é burra Ei, tem um amigo teu aí Que tá vindo aí, mano Quem? Quem, quem? Aí, ó Acho que quem é esse cara aí, meu irmão Adivinha, adivinha Quem é tu, parceiro? Quem é tu, quem é tu? É o Iago A voz do Iago, mano Que isso? Não, não, peraí, peraí, peraí Não é possível, não Quem é tu? Meu nome é Murilo Meu Deus, mano Que isso? Isso aqui é o cara que me envolveu Não, 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 não Calma aí, viado Que falha de matar, mano Olha o cara que me envolveu Olha o cara que me envolveu Sabe o que é pior? Vocês lembram de mais cedo? Um moleque da loja Ô, mano, me explica isso Eu não tô entendendo, não Não, sabe o que é pior? Mano, mais cedo Teve um moleque que ele chegou pra mim e falou cedo da loja Ó, eu sou vidente Depois eu evidenciou alguma coisa Ele falou assim, ó Vai aparecer o outro Iago E os dois vão cair E eu não estou entendendo porque esse moleque apareceu agora Com a voz igual a do Iago Não, minha voz é 100% diferente da dele A voz dele é 100% mais fina que a minha Você quer um copinho? 100% diferente, Iago Não, não, esse aqui tá meio bizarro Quem é esse cara, José Bio? Quem é esse cara, José Bio? Fala com ele, Iago Quem é esse cara, José Bio? Não, sem bater, sem bater Conversa, conversa, sem bater José Bio, quem é esse cara? Eu não sei quem é, mano Tu falou comigo, meu, eu tava chegando Como é que não foi tu que chama? Mano, você não tem que entender, mano Eu sinto quando chegar ali perto da gente Meu Deus Vai matar, mata esse moleque de rapaziada Vambora, vambora Vambora Vai Vai, se fudeu Vambora, vambora Rapaz, o cara Mano, como pode, mano? Eu, hein, saí de novo A voz dele é mais irritante que a minha, meu Tá doido? Bom, isso aí é o básico, tá? Já ensinei vocês, se vocês quiserem fazer, vocês fazem Agora é pra vender aqui, tá, tio? Mas o Jardim, se não, corre pra nós, você é doido Ei, Iago, mas a pergunta aqui não quer calar Ó, pra vender aí, ó Vende lá, vende lá Ei, Iago, a pergunta aqui não quer calar Quanto deu, quanto deu? Deu um bloco, oito mil e quatrocentos Eita, tô com dinheiro aqui Tô com o pataco, tô com o pataco, você é meu Tô com o pataco, tô com o pataco Esse cara não faz vada não, é elétrica, esse ETR aqui, é? Ah, é que você É você que me tá escutando Bem, bem agora Agora eu tô ouvindo Agora eu tô ouvindo, agora sim, porra É, mãe Vamos lá, vai, se eu quero lá Eita, que o bichão se peita, tô ouvindo Parece que você é dormindo Ó, Logan Ó, o Zébio tá perna ali, né, mano Dá um tiro tudo, Zébio, viu É isso, me respeita, mano Eu tô fazendo você ganhar dinheiro e você fica aí, né Não, ganhar dinheiro não Mas ganhar dinheiro não é uma coisa Aí tu vai chegar e, porra Tirar um ano com a minha cara na frente Do Iago ainda, esse viadinho Eita, quase morrer É você que dorme todo dia aí, eu Ah, boa aí É, e a mina assim é da escola, Iago E já te falei com o seu solitário, irmão? Ô, Logan Não, não, você não é solitário não Você é mentiroso, você já é mentiroso Ei, posso fazer uma coisa aqui, rapidinho? Não, depende, Zébio Você é que... Fala, Zébio Zébio, Zébio, que porra é, Zébio, o carro tá... Sai do carro não, mano Tá que nem o... Tá que nem o Uyá com a mundinha pra cima Faz o... Mas eu acho que é... Zébio Sigo, né Ué, dá pra ser aquele caminhão Oxi Caralho, Zébio Que porra é isso Eu tô entendendo você não, Zébio Pronto, agora sim Zébio Tô entendendo você não, Zébio Ih, que porra é isso Ah Virou, virou para lá Aí Não, não, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Não, é doido que você pega no fogo aí Vou relaxar como? É que eu sou... Eu sou de trama, né Eu tiro os carros da... Não, você é de trama, você é mecânico Você é... Eu não sei... Tá aberto? Não, não tá, tá quebrado Vem aí, Iago Vem aí, Iago Ele tá nada Ah, mano Oi Vai lá, vai se gênero É, Zébio Tu andou vendo o Jamaica esses tempos aí? Sim Ele é meu pai Bom, e o Magrão? É meu tio Ué, disse que... Mano, pô Tu acabou de dizer que... Tu acabou de dizer que o Magrão é teu pai Agora ele é teu tio Ah, mano, é porque... É... É tudo igual, né É, né É tudo que é uma pessoa do pai, né É, mano Tô ligado, tô entendendo Mas a lógica... É o Jamaica que é meu pai São... Vai dar meia-noite, acho que vou comer minhas fias E você, mano Quem é seu pai? É... Eu não tenho paz, né Infelizmente meu pai faleceu Ué, e você nasceu como? Entendeu? Entendi Ah, eu lembro desse trajeto aqui, tá? Eita É onde você morria direto, né? Não, aqui era complicado Essa cidadezinha aqui era criminosa, viu? É por isso que isso chama cidade do crime, né? Ah, claro Aqui eu já passei muito perrengue aqui, já, viu? Eita de pobre Oh, mano Você tinha que ter aparecido ontem, velho Tinha noite do tema, irmão Ontem? Ah, mas é porque ontem O que que acontece? Um tanto de um problema aí, sabe? É uma seríssimo Entendi Aí já tá resolvido Aí, ah, que eu lembro desse canto aqui, ó Ixi Ih, tá bom Codir direita aqui, ó Tá diferente Tá diferente Eita, porra Nunca veio aqui, ó Como é que a gente tá diferente Nunca veio aqui, porra Mas, mas eu já vi Não interessa É, mas Não bagulho mais alto, não? Como é? Ah, ah Otário Que barulhinho Você faz esse barulhinho Porque você quer dar o cu É um sinal Vem cá, vem cá, vem, ó Vem cá Vou tirar sua estreia Ele chegou revoltado Ele saiu revoltado Ele saiu revoltado aí Não sei por quê Que barulho é esse Que você falou ali, velho É, por que, Isabel Eu tava falando que ele Você vai conversar de amanhã, né? Vai ser o aniversário amanhã? Não, porra Não falei pra ele Você vai conversar de amanhã Ah, entendi Entendeu? Aí ele ficou com raiva Qual é, Ia? Meu Deus Aquele cara Eu tava falando Na live, né? Calma aí Você disse que vai chupar amanhã Que? Viar, viar Tu não mete essa Ah, não É, parece que é Ô, eu peguei aqui É difícil Vá ser difícil Ô, Zé, eu tô com o dinheiro sujo aqui, meu irmão Tirei o bloco do dinheiro Tô com o dinheiro sujo Então, não vai lavar Ah, pô, é longe Essa coisa, né? Tem que trocar o bloco Pro dinheiro sujo Pro dinheiro sujo Lá vai ganhar dinheiro Tô entendendo Tô entendendo Parece que nunca veio pro BGO Ó, louco, porque faz tempo, né? Não lembrava nem o caminho Na época Na época, na verdade Eu Não era nem o que lavar o dinheiro Você não fazia nada Só ficava aí Caralho, Mr. Ascino Mr. Ascino Ainda tá nessa, cara Eu já escutava Rodão, Rodão, Rodão Ó, Rodão Ó, Moraes Que Moraes? Irmão, irmão Não tá nessa ali, irmão Já tô com quatro horas de live Desde a primeira hora de live Eu quero ver o meu Pode falar pra ele aparecer, hein, mãe Me leva ali, meu Ali é onde? Ali é onde? Não sei não, hein Ei, Iago Por que que eles saltam andando junto agora, hein, Iago? Puxa Olha, é o seguinte Eu vou deixar o carro aberto A qualquer momento eu posso dormir Aí vocês pegam o carro, hein Tá, beleza Por que que vocês saltam andando junto agora? Ah, meu pau Abulhante no teu Ah, tá aqui, pô Que moralidade é essa? Ah, tô falando sério Não, pô Coisa feia Não, tá bom Falando sério, senhor Não, tá bom A gente não faz nada também não Não, não faz nada também não Não faz nada também não Poxa Não, não faz nada também não Poxa Não, não faz nada também não Pergunte mesmo, meu Cala essa tua boca Foi pronto Não, mas é isso mesmo Como eu tava falando aí, pô Subita com meu Ele corta o cabelo ele fica todo se achando um cortou o cabelo nossa para de colocar um bagulho aí ele corta o cabelo o cabelo fica todo se achando ele não não tô falando ele corta o cabelo meu cabelo tá aí ainda ele corta o cabelo fica todo se achando é não é o meu deus do céu depois que anda manhã pode liberar com a vida uma bomba e o que nós podia fazer mas eu sabia que ele corta o cabelo fica todo se achando ele parece alguém que eu conheço né é legal obrigar e aí tio e vai ficar lá para aí mano pera aí aqui é o papo sério que papo é sério mano tem como ajudar os caramba aí com dinheiro para lavar não mano lá 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 quanto que é para lavar mano que ele tem que aceita 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 peraí 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 calma aí tem a cama aí irmão vai ter um milhão e meio para lavar aí irmão eu lavo aí eu só trabalha quanto que é para lavar um milhão e meio para daí para mim aqui para mim aqui calma aí e não voltar um milhão e meio não vai ter confusão aqui irmão e aí para tem onde cadê o primeiro aqui aí cara na mão aí está saindo é um milhão e meio tá errado aqui hein como é que já contou se ficar de cédula aí quando tu para para contar tu vai ver que tem 10.800 aqui ali rapaz rapaz eu trabalho aqui há tempo que eu já sei só de olhar um bora aqui ó ó e aí E aí claro esses cara tem que arrumar que arrumou dinheiro né É porque esses caras aqui um deles aí Aí o tio uma hora dá um problema com os caras aqui, meu amigo. Foi um problema grande, viu? Nossa, bateu ali, mano. Nossa, caputou o caminhão. Aí, tio. É lipinho aí, aí, ó. Mas pode fazer isso aí também, ó. Ah, isso aí eu lembro. Ô, do caminhão! Para essa porra, para essa porra. E aí, irmão? Calma, calma, irmão. Esse trapo aí tá dando uma grana boa? Esse trapo tá dando uma grana boa? Minha truporou aqui, meu irmão. Tá sério, hein? Desculpa, mano. Me atropelou aqui? Esse moleque é meu. Deixa eu me atropelar. Tu tá fazendo coisa errada aqui nesse caminhão aí, mano. Eu vou te rajar, filha da porra. Que isso, mano? Que isso? Deixa o cara trabalhar, mano. Eu ia perguntar para ele quanto é que tá rendendo a parada aí. Irmão, quanto é que tá rendendo a parada aí, irmão? Porque eu quero trabalhar na parada. É no celular, é no celular, mano. Aí, investimento, investimento. Ô, investimento, mano. O meu investimento, deixa eu ver o meu investimento. Tá tudo embaixo aqui. Cocaína, heroína, maconha. Tá tudo embaixo na parada. 700k? Já investi. Você tem que pegar uns 200 com esse caminhão aí. Dá dinheiro pra caramba. Ô, e essa parada que eu tenho o quê? Essas maconhas que eu tenho o quê? Não quer comprar não, irmão? Ei, cada uma 100 mil? Aí, ó. Vem pra eles aí, Zé. Cadê o parceiro que foi lavar meu dinheiro aí, Zébinho? Ele tá vindo. Vou buscar lá. Cadê o dinheiro? E aí, irmão? Cadê meu dinheiro, irmão? Vai engomar mesmo, é? Vamos lá, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, cupincha. Cupincha? Eu vou buscar o dinheiro da tua casa lá, que tu subiu e me disse que tu ia lavar meu dinheiro. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O que você acha mesmo que eu vou fazer isso? Acha que é o Brasil vermelho, brinjada. Eu vou fazer vermelho. Você não me conhece? Como é que ele quer fazer a parada? Eu quero te dar um milhão, um milhão, um milhão, paro. Qual é a porcentagem? Aí, aí. Quanto? Você quer que eu dou mesmo pra ele? Um milhão, um milhão. Um milhão? Tem um milhão, não, pô. Cadê o dinheiro sem camisa? É que vai dar um milhão dentro da boca dele. Vai no, vai na mão, mano. Ele vai mandar o bagulho. Aqui, aqui, o chapãozinho vermelho, velho. Cadê? Puta que pariu, meu irmão. Mano, tá uma falação, véi. Aí. Toma, dei de brinde aí. Como é que eu te dei o... Mano, conta, mano. É, valeu. É, deu bom. O cara é bom. O cara é legal, hein, irmão. O cara é sagrado. Você é foda. Eu te dei brinde aí, ó. Você não é bom, não. Você é bom brilho, é bombom. Valeu. Mano, qualquer coisa não se fala aí, mano. É, nós, só estamos juntos. Ele deu direitinho, viu? É ele. Acho que pariu, cabiado. Filha da puta. Quanto que ele deu? Quanto que ele deu? É, eu entreguei pra ele 10 mil e ele me deu 11. Tá bom, a lavagem. Aí, ó. Tá bom, tá bom. Calma. 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 Obrigado.